Simbora, meu povo! O vídeo bem curtinho aqui para vocês, falando sobre dois verbos em português. Recear e hesitar, ok? Porque me perguntaram aí qual é a diferença entre receio e quando eu hesito em fazer alguma coisa. Então, vamos falar sobre isso neste vídeo. Claro, óbvio, logicamente, não esqueça de ver aí na descrição deste vídeo que eu deixo mais conteúdo para vocês, ok? A ideia é aprender muito mais, muito mais do que eu esperava. Então, visite aí a página, ok? Eu sempre deixo um link aí extra com mais conteúdo e você vai aprender muito mais. Então, uma frase aqui com receio seria eu percebi que ele está com receio de se apresentar em público. E você fala receio de se apresentar em público, ou seja, essa pessoa está com medo, está temeroso de se apresentar em público. Qual é a diferença de você hesitar? Olha a pronúncia, hesitar. Porque quando você hesita em fazer alguma coisa, é somente que você desistiu daquilo. Eu fui, eu ia fazer, mas eu hesitei. Melhor não. Não é porque eu estou com medo, eu estou temeroso. Simplesmente eu achei que não, não vale a pena, não tem sentido fazer isso. Então, você hesita em fazer, ok? Eu ia lá pegar um produto na prateleira do supermercado e não, eu não vou pegar. Eu não estou receioso, né? Eu não estou assim, tipo, será que... Não, eu simplesmente hesitei em pegar. Eu ia pegar, mas não peguei. Então, você vai ouvir muito hesitar quando o pessoal fala. Nas aulas de português também, ou qualquer apresentação que alguém fala sobre algo que abre espaço para dúvidas. Uma pessoa termina de fazer uma apresentação e será que o pessoal tem dúvida? E se tiver dúvida, não fique com vergonha de perguntar, ok? Pessoal, qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Não hesite, não, não... Ai, eu vou... Ai, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Ai, melhor não. Não hesite em perguntar. E lembrando, exi, zi, como zi, em inglês. Zi, zi, hesitar. Olha só, outra frase. Eu vi que ele ia roubar a menina, mas quando viu a moto da polícia, ele hesitou. Não vou mais fazer isso, né? Eu hesitei. Eu ia, mas eu hesitei, ok? Não vou mais fazer isso. Por mais que soe aí como ele estava com medo, mas foi uma decisão lógica, digamos assim, né? Eu não vou roubar porque a polícia está aqui, ele vai me pegar, né? Eu hesito em fazer aquilo no momento. Já falando em hesitar, você tem a questão do êxito, né? Você é uma pessoa de êxito. Uma pessoa de... Uma persona de éxito, que se fala muito em espanhol. Hesito em português, a gente não usa tanto como em espanhol, né? A gente pode falar que uma pessoa é uma pessoa de êxito, sim. Mas como eu sempre falo para vocês, usem uma forma alternativa de falar em português que não se usa em espanhol, você usa menos em espanhol. Nesse caso aí, você não falaria que é uma pessoa de éxito, de êxito. Você falaria que é uma pessoa de sucesso, ok? Ou uma pessoa bem-sucedida. Por exemplo, algumas frases. Ele teve muito êxito no projeto. Eu poderia substituir o êxito por sucesso. Ele teve muito sucesso no projeto. Ele fez um ótimo projeto e agora é bem-sucedido em sua carreira. Bem-sucedido, né? Que seria exitoso em espanhol, né? Também você fala exitoso em português, né? Mas bem-sucedido, ok? Lembre-se de usar a forma mais diferente para você distanciar o português do espanhol e evitar falar portunhol. De fato, gravei um vídeo falando sobre isso e a galera gosta muito desse vídeo, inclusive pessoas do Brasil que estão aprendendo espanhol. Serve para os dois lados, né? Tanto português para espanhol, como espanhol para português. Vou deixar na descrição do vídeo aí para que vocês possam aprender ainda mais. E a última frase. Ele fez um ótimo projeto e agora é uma pessoa de sucesso em sua carreira. É uma pessoa de sucesso em sua carreira. É uma pessoa bem-sucedida em sua carreira. Agora, voltando aqui no hesitar e excitar, tem que ter muito cuidado com essa pronúncia, ok? Hesitar, exi, zi. Hesitar, né? Tipo, não, não, não. Eu ia fazer, mas agora não vou fazer. E excitar de você estar excitado sexualmente falando, né? Excitar uma pessoa. Você está excitando a violência também. Você está provocando a violência também. Então, excita, como si. E o outro é zi. Zi, like a zi em inglês. E o outro é si, como um c em inglês, né? Si, si. Excita, excita. Já dando um extra aqui para vocês, já falando em excitar e tudo mais. Quando você está em uma relação com uma pessoa ali, alguém está ali passando a mãozinha em você, não sei o que, dando uns beijinhos no cangote, né? Por aqui, tá, tá, tá. E você começa a ficar excitado, excitada. Você pode falar que, nossa, eu estou ficando com um tesão agora. Está me dando um tesão agora. Um tesão é aquele desejo sexual, ok? Tesão. Caramba, quando eu estou contigo, eu fico com um maior tesão, assim. Eu fico com aquela vontade, assim, né? De estar com você e tal. De ter uma relação e tal. Essas coisas. Tesão, ok? Está relacionado aí com excitar. Mas também, leve em consideração que uma pessoa pode falar que, nossa, eu tenho um maior tesão em comer um churrasco, não sei o que, e não está falando de desejo sexual, é somente um desejo. Então, você não vai relacionar o tesão, nesse caso, com o sexo, né? Então, tesão é um desejo. Mas, dependendo do contexto, é um desejo sexual, né? Quando eu falo contigo somente pelo telefone, né? Nossa, dá um maior tesão. E acontece, né? Você está falando com alguém ali, que você tem afinidade, você gosta daquela pessoa, somente conversando pelo telefone, ou pelo telefone, ou pelo telefone, você fica com tesão. Fica a dica aí para vocês. Um vídeo super curto, mas espero que vocês tenham aprendido bastante. claro, visite aí a página aqui, que eu vou deixar mais conteúdo para vocês. Grande abraço, e até o próximo vídeo! Valeu!